A CIDADE NO BRASIL Com poemas de amor Eu sei que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar No coração Guardar pra mim a nossa história De paixão É bom lembrar Quando deitar jogar meu travesseiro Não vá perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar Que você também tem os seus defeitos Mas mesmo assim te amei sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Não mudo Não tem jeito Não ser romântico É esse o meu defeito Não sou do tipo que você Tanto sonhou Nem mando flores Com poemas de amor Eu sei Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar Eu sei Pra não ficar sofrendo Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar É bom lembrar Eu sempre sonhei 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 E aí